Dinheiro, 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 dinheiro. Sempre o problema, dinheiro. Não, senhor. Que engano, senhor. O problema é a falta do dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, as coisas iam ser bem mais fáceis, viu? Não falei? É a falta dele. Você tá me escutando, Paulaca? Tô. Então, eu não sei como arrumar esse dinheiro que a minha irmã Elisa tá precisando. Você já pensou em trabalhar, Geraldo? Eu? Claro, claro, já. Mas coisa tá difícil, viu, Paulaca? Ninguém quer me empregar? Por isso, não. Se você quiser, você pode trabalhar aqui. Olha, eu tô assim de serviço aqui. Aqui? Ué, não tá bom pra começar? Claro, claro, tá. É, tá, um lugarzinho maneiro, né? Ah, então você pode começar agora mesmo. Essas caixas aqui estão super pesadas. Você pode, por favor, colocar lá dentro. Agora? É. Ok, vamos nessa. Ai, não, mas o que que é isso? Ai, não, mas o que que é? Assim já começamos muito mal, Geraldo, muito mal mesmo. Salve. Desculpa, desculpa. Precisaria de uma ajuda. Obrigado, obrigado. Pode deixar que eu me vire sozinho. Muito obrigado. O senhor pode ir. Ela fica aqui com a gente até o senhor voltar. Eu não demoro nada, ah. Eu vai comprar pouco tecido pra fazer opa pras bonecos e já, já volta. Olha, eu volto logo, ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero te mostrar um negócio. Vem comigo. Vamos. Tem trigo. Vem, trigo. Ih, ele tá um saco. Não tô nada. Só não quero papo. Ih, você voltou, é. Clara, por favor, Clara, sem briga. Vim visitar a Aninha. Bem que eu tava sentindo cheiro ruim mesmo. Você que é cheiro ruim. Nanica. Pedida. Se manda, Clara. Você não manda em mim. Eu já falei. Se manda. Se essa Nanica fogar comigo, ela vai se dar mal. Tô avisando. Liga na aula, Alessa. Ela é assim mesmo. Babona. Cê tá triste. Tô de saco cheio desse lugar. Por causa de seu fiapo. O cheiroso tá cada vez mais chato. Eu não tô mais aguentando, não. Aí, tô querendo fugir. Fugir? Vou me mandar assim que o cheiroso bobear. Lucas, você vai se encontrar com a Cláudia? Com a Cláudia? Não, por quê? Não, desculpa. Então, eu acho que eu tive uma informação errada. Parece que ela mesma tinha comentado que ia se encontrar com você hoje. Ela te informou isso? Não. Deve haver algum engano. É. Deve ser. Mas por quê? O que que é isso? Não, se é um pedido que eu tinha que encaminhar a ela... E a dona Alice e o mensageiro já foram embora, mas não tem problema. Eu mesmo encaminho. Não, não. Me dá isso aqui. Eu entrego pra ela. Obrigado, Lucas. De nada. Engraçado. Não tinha mais condições... O que foi, William? Não, eu só queria dar uma informação ao doutor Joás, dona Paula. O quê? O doutor Joás explica pra senhora. Com licença. O que foi? Vovó, o William é um... É um cara muito fiel à senhora. Ele veio me confirmar uma coisa que ele tava ouvindo pelos corredores. É o quê? É uma coisa que eu já desconfiava há algum tempo. O Lucas e a Cláudia voltaram a se encontrar. O Lucas e a Cláudia, eu vou... Oh, Jorge. É, nesse momento o Lucas tá indo até a casa da Cláudia. A senhora quer vir comigo? Vê com seus próprios olhos? Ela mora nesse prédio, vovó. Mas a gente não precisa subir até lá em cima, não. Nós não vamos fazer isso. É. Vovó, olha o Lucas ali, olha. Ele tá chegando. A Cláudia ainda tem um total domínio sobre ele. Jorge, eu não posso te pedir uma coisa dessas. Calma, calma, espera. Calma, calma.